São malandras São malandras São aberturas São malandras São malandras Você também vai fechar o telefone? Não tá ligado um pouco! E aí começa a ver se eu me transformo E aí tá aqui também! Primeira pergunta do partido Me estou com medo Resposta da dor Foi mesmo, amiga, mas não tem problema É bom! É bom! Então, em 2024, muito bom Mesmo até ir na festa A pessoa não vai ir na festa, se importa bem Tá indo rodar Nem se amistar Já queria mais sair com ele Como é que uma pessoa vai mudar na festa? E aí, que uma pessoa vai me chamar Não vai me chamar de fome Não vai me chamar de fome Não vai me chamar de fome Mas não vai me chamar de fome Olha que é isso Não vai me chamar de fome das eu para eu E aí E aí E aí É aquela voz, olha a cara no pescoço Outra pergunta no ouvido Aí, poxa, poxa, tu vai pra casa Sem problemas Aí o ouvido me pergunta pra lá Acusador Aulina, rusa Até prendo com toda a mobília Mas eu sou grande escarro Poxa, buraco, fremado, taponite Até caleluia, calacete Pena com o mal, com o Ninguém que vai nas de perna, não tem ninguém Vai cair em poder, conta do seu Vai não gostar, não sai para todas Ninguém Vai cair em uma soma de pulinha Todo o planeta Vai cair em poder, fulinha, caixa de cor Música 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 Música